Excelente! E o que rolou foi que eu cortei a minha mão, mas tipo cortei feio, o meu dedo tá metade aberto. Que bom que não sangrou, mas tipo tá ardendo pra caralho. Então eu só vou jogar o Scrubonauts porque é no mouse, o jogo é no mouse, mas qualquer coisa que precisar de polegar, cara, porque foi bem no polegar que eu costumo usar. Então, nossa, tá complicado, tá complicado. E é engraçado que hoje mesmo, o último vídeo que eu gravei atualmente foi o do Mario Super Secret, Mario Kart, o Mario Kart de Game Boy Advance, o episódio 3. Pra vocês, isso já faz duas, três semanas que foi publicado esse vídeo, mas eu só gravei hoje, no dia que eu tô gravando esse episódio de Scrubonauts. E logo depois daquele vídeo, eu fui fazer a barba, como eu tinha comentado lá naquele vídeo, eu ia fazer a barba, ao invés de eu cortar meu pescoço, eu cortei meu dedo. Sou muito inteligente, né? Preciso de algo sem cérebro pra habitar. Polêmicas, hein? Polêmicas. Polêmica. Yakuza. O que é um Yakuza? É um carro isso. Droga. E o que que falta mesmo? Falta... É. Falta bastante coisa. Se eu não conseguir, é por causa do meu dedo, entendeu? Cara, eu tô me vitimizando o dia inteiro com isso. Alguém fala alguma coisa assim. Ah, e tal, mas porra, tu é melhor do que isso. Eu é, mas... Eu era melhor que eu tinha dez dedos. Ah, mas você ainda tem nove. Eu era melhor com dez dedos. Preciso de algo... Tá. Que não tem cérebro. Político. Porque eu sou engraçado. Será que o jogo deixa? Não. É o pote que precisa. Algo sem cérebro. Pepino? Ele não vai deixar. Vai? Cara, tá parecendo que eu preciso botar um ser vivo, mas não existe algo que entra ali. Ah, não entra. Jogo sem cérebro. Burro? Burro homem. Ah, como é que ele entra ali? Pote o quê? Pote de conserva. Cérebro morto? O que que acabou de acontecer? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Deixa eu beber uma aguinha. Como foi o dia de vocês, gente? Foi bem? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou tomando água. Burro morto-vivo. E essa aqui? Ela também é morto-viva. Me dê algo da fazenda. Ah, cenoura. Cara, pior que eu queria fazer vídeo amanhã. Umas lives. Mas como é que eu... Como é que eu vou gravar vídeo sem dedo? Pior que é normal eu cortar o meu polegar, cara. É justo o dedo mais importante. Vou se ferrar. É... Fazenda. Fazenda Terra. Uau! Uau! Cara, tô lento. Eu tô lento, eu preciso disso. Esse jogo é genial. Pior que, cara, eu maratonei muito ontem. Estragou a vibe toda do jogo. Eu não deveria ter jogado tanto. Eu joguei pra zerar, não joguei pra jogar, sabe? Deu pra entender? Estou com vontade de comer comida da terra. Cenoura. Então eu tô... Porra, caramba. Agora eu tô muito mais animado de gravar. Por quê? Porque eu mal gravei nada hoje. E eu fiz uma pausa, assim, tipo, né? A única coisa que eu gravei aí hoje foi o Mario Kart. Dei uma pausa, fui jogar outra coisa. Depois, só agora, né? Na real. E, nossa, tá bem mais... Ó, bem mais interessante. Eu tô batendo um papo melhor com vocês. Eu não tô só resmungando como no outro vídeo. Dei-me um super poder. Forte. Pera, por que tá todo mundo motor vivo? Todo mundo é motor vivo. Esse é o meu garoto? Tá certo. 4 de 7. Falta 3. Ah! Ajuda-me a encontrar uma forma não relacionada de idiomas para me comunicar com os marcianos. Com os macios. Trator? Ela não gostou. Nossa, mas tá bem melhor agora, gravando assim. Eu fui muito burro, cara. Eu não devia ter gravado 10 vídeos em um dia. Marciano? Robô? Computador. Cinza? Eles são espertos. Posso roubar o bebê. Não relacionada a idiomas. Uma bandeira. Não. Imagem? Não relacionada a idioma. Isso não é uma imagem. Fotografia. Bandeira branca. Megafone. Eu tô começando a ficar puto já. Amor fraternal. O idioma universal. O que eu ganhei aqui? Agir de todos. 40 irmãos do Maxwell. Porra. 40. Ok. Uma megafone. Era pra eles. Não pra ele. Ok. Androide. Quero parecer humano. Peruca. Peruca orgânica? Peruca orgânica. É porque tá todo mundo... Porque todo mundo é muito vivo. Meu Deus. Bom, eu completei. Só que bugou tudo. Tá tudo bugado. Assumindo o controle. Dê algo para ver a terra. Uma lupa? Não, lupa não. É... Telescópio... Pequeno. Cara, um telescópio. Telescópio. Pronto. Um telescópio tipo tripé. Tipo manual. Ok. Pode ser. Que bicho é esse? Não. Ele não é um pintocóptero. O que ele é? Homem mariposa. Pera. É, ele é um homem mariposa. Ok. Só falta esse aqui. Ajoe o robô de Cista. Se defender dos moços. É, é um louco. Tá em defesa. Pô, cara. Eu fiz a live lá do bagulho do Super Mario Land 2. Ninguém assistiu. Foi uma live só de uma hora. E... Eu fiz num horário horrível. Quer dizer, é mais ou menos o horário que eu tô gravando agora. Porque é no mesmo dia. Mas, caramba. Foi engraçado. Uma live tão legal que ninguém viu. Eu acho isso interessante. Espero que alguém no futuro assista essas lives gravadas, cara. Porque tem muita live boa. E eu acho engraçado que muita gente gosta de assistir vídeos só porque tá com bastante visualização. E, geralmente, vídeos com bastante visualização, às vezes, costumam ser ruim. Então, eu acho engraçado que as pessoas preferem ver só um bagulho que tá... Ai, tem bastante gente assistindo, então eu também vou ver. Aí, às vezes, tem um vídeo de zero visualizações que é incrível. E aí, ninguém vê. Sei lá. Eu acho isso trágico. Dá... Igonia. Agir de um roboticista defendendo o primeiro e dê algo forte e maleável. Cacetete. Cacetete. É maleável. Então, tá certo, né? Isso serviu direitinho. Agora, vamos deixá-lo mais ágil. Deixando parcialmente vivo. Vivo? Roupa. Roupão. Aparência. Roupão de aquecimento. Parcialmente vivo. Pelo. Parcialmente vivo. É um ciborgue? Um ciborgue zubi. Ok. Caramba, um ciborgue zubi tá aí uma coisa interessante. Vamos deixá-lo ainda mais poderoso adicionando uma criatura pré-histórica. Não deu certo. É... Brontossauro. Nossa! Isso não é um Brontossauro. É realmente um Tower of Defense diferentão. Eu quero muito criar um jogo Tower of Defense algum dia, cara. Nem que seja pra celular. Eu realmente quero fazer algum joguinho interessante. A única coisa que eu tô programando por enquanto é andar. Pelo que eu lembro. Fazer um menu. E eu tava tentando fazer um jogo por turno. Vamos ver se dá certo. Se isso pudesse voar seria incontrolável. Eu deveria testar pra fazer um Tower of Defense antes de fazer um RPG, né? Mas tudo bem. Eu acho que na verdade eu vou pausar esse que eu tô fazendo e fazer um Tower of Defense. Só que aí vai ter que voltar do zero. Eu não sei por que eu tô falando disso. E se isso pudesse voar seria incontrolável. E se eu te der... Ó. Um leopardo voador. Guiopardo. Guiopardo. Leopardo. Caramba, um soco. Um soco. Ok. Tomou o robão. Robão. Robozão. Mas já foi metade do vídeo? Já foi metade do vídeo, mas... Caramba, eu quero zerar isso hoje, cara. Como assim já foi metade do vídeo? Dois de nove. Um de oito. Vai o dois de nove. Vai ser o mais longo. Mas bora. Eu só quero que se... Se passar de trinta, eu talvez continue. Eu talvez continue. Eu só não quero que fique maior que... Cinquenta minutos. Esse guiopardo é tão incrível. Os posses invasores que estão chegando. Eu vou começar pela Starwight, que são as que demoram mais as mais chatas. Eu realmente acho que as Starwight são as partes mais sem graça. Eu não gosto muito do Starwight que tem que fazer, porque é... Obrigado a fazer alguma coisa específica. Não tem tanta variedade. Trovão. Não, não é isso. É... Tempestadeira. É... É gato, cara. Um... Robô... Enorme. Esse não é um robô. Ciborgue... Gigante. Gigante. Lã. Lã. Domador. O que é um Dondon? Ah. Cara, um ciborgue não consegue dar conta? É mole. Ah, medo. Pô, medo. Um cachorro dá mais medo do que um ciborgue. Tá bom, então. Que lugar merda de viver. Os gatos se foram... Ah, às vezes eu lembro que tem o Showdown pra jogar, tem o Unmasked, tem o primeiro Scrabonaut, o Super Scrabonaut. Mas é tanto jogo que deve ser tipo esse aqui. Não sei se tem algum outro jogo divertido igual o Unlimited. Eu acho que não vale a pena jogar, não. Deve ser só pior, né? Os gatos se foram, mas agora marcianos soltaram os zumbis espaciais. Eles parecem famintos. Escreva algo para alimentá-los e quem sabe eles irão embora. O que é que eu tô lembrando, cara? Eu peguei esse jogo de graça. Carne. Carne humana. Carne humana. Realmente, pensar que eu joguei esse jogo inteiro de graça. Por causa de crédito. É realmente interessante. Mas se eu não destruir toda a fazenda, escreva um lugar para morar que resistirá aos ataques. Castelo. Metálico. Metálica. Nossa. Aham. Aham. Pronto. Vocês estão... De tiração com a minha cara. Mas se eu não transformo um bruto em planta, canibra. Eu faço o que preciso para proteger a briga dessa criatura. Mosca. Mosca enorme. Faço o que for possível. O que for possível. Morta. Já virou uma salada. O combate desse jogo não faz o menor sentido. Eu só escrevi morto. Aquele é um espelho. Por que tem um espelho ali? Não importa. Eu completei. Ficar maciando ali no cantinho. Tadinho. Bom, então, guiopardo. Vamos ver o que a gente mais pode fazer. Nossa, mas guiopardo, cara. É muito mais fácil do que ficar escrevendo. Ah, voador e tudo mais. É só flutuar. E é isso aí. Bom, já vou ajudar a galera daqui a pouco. Eu só quero saber onde está o outro Starlight. Cadê a estrela? E agora ele está se matando. Caraca, cadê o outro Starlight? Convista para a Terra? Cara, eu já completei 14 de 217, mas eu não fiz nada. Tá bom. Cadê a Starlight? Espera, eu completei já um. Mas não ajudei ninguém. Convista para a Terra. Um de dois. Um de dois. Para todo mundo motor vivo, deve ser porque eu sou morto-vivo, né? Cara, cadê? Nossa! Tinha mais coisa para cá, agora ficou bem claro. Crie objetos para entupir o buraco negro. Outro buraco negro. Peraí, meu dedo não está doendo tanto assim, cara. Ele só está feio de olhar. É sério, ele está... Um pedaço dele lá de dentro está para fora. Está mal nojento. Mas não está doendo. É mal estranho isso. Só dói para lavar a mão, que é triste, né? Cara, eu vou ter que ficar com a mão suja de punheta. Ah não, aquele buraco negro ameaça a destruir nosso planeta. Coloca aqui dentro do canhão algo que eu possa... Um coco. Porque eu nem terminei de ler, mas vai ser um coco. Peraí da puta. Míssel. Missil. Ah, é missil. Missil. Não tem um missil. Peraí da puta, cadê? Laser. Alguém. Alguém. Ah, tá. Entusiasta. Ectoplasma. Entusiasta. Estudioso. Eu coloquei ele lá. Ok. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. O que é isso? Parece que o pesquisador não voltará mais. Tente entupir o buraco negro com algo cabeludo. Ah, o Hatsupuki. Já que não existe Hatsupuki no jogo, vai esposo do Hatsupuki. Ah, esposo do Hatsupuki. Vai, Alie. Vai, tchau. Eu tenho um clone infinito de Hatsupukianos. O cabelo também não funcionou. Tente usar o canhão para conduzir algo para dentro do... Cara, por que eu enfiei cabelo num buraco negro? Conduzir eletricidade? Isso aqui, o meu troféu. Peraí da puta. O canhão. Tente usar o canhão. Interagir. O que eu fiz? Que estranho, não entendi. Como assim? Não saquei. Vou levar um sol. Onde foi o sol? Ah, não. Aquele sol vai ficar ali para sempre? Meu amigo do céu, sai só. Tá bom. Aquele sol vai ficar ali para sempre. Ok. É um veículo motorizado. Que tal um geopardo? Tá bom. Um carro. Cara, eu quero tirar aquele sol dali. O carro não existe mais. A casa não existe mais. Nenhuma dessas soluções está funcionando. Chegou a hora de usar a força. Carrega o canhão com algo que explodirá o buraco negro. Um sol? Uma bazuca. Peraí da mãe. Toma, então. Peraí da mãe. Bomba. Bomba de comida. Peraí da mãe. Nuclear. Napoleão. Bomba nuclear. Não, eu não vou usar bomba nuclear que isso vai dar game over. Bomba. Nossa, o Napoleão foi junto. Cadê? Cadê a casa, mano? Por isso que eu tenho uma solução. Faça o buraco negro implodir enviando um outro objeto com massa imensa. Cara, é sério que aquele bagulho que eu falei vai ser realmente isso? Outro buraco negro? É sério. Porque se for isso eu vou me sentir um puta nerd. Não dá. Não dá para adicionar outro. É, vai ter que ser outro sol. Um planeta. Mas já tinha um sol ali. Da hora que o sol realmente poderia ser. É, guiapada aí levando a nossa vitória. Perigo, buraco negro. E a joia. Time, time, Tom. Quem sabe dessa piada, tem depressão. Caiu um rato. Deve haver queijo aqui. Dê algo para minerá-lo. De careta. De diamante. Oh! Oh! Ouro da lua. Ok. Preciso de manar para seguir a baleia espacial. Toma! Oh, você que é um guepardo. Guepardo. Calma, calma. Cara, deu certo, mano. Pera aí. Esse é o meu. Que cacete. Desmonta aí. Você não merece. Você não merece. Falei da puta. Você vai matar o guepardo. Você não pode. Não, não, não. Não. Eu vou... Pera, ele tá... Ele tá vivo. O guepardo não leva dano. Afundado. O cara não leva dano. Que foda. Você ousa saltar sobre a catéria com um jeep lunar? Ouso. Foda. Ih, cara. Virou morto-vivo. Meu, não. Não. O meu guepardo. Ele não é mais um guepardo. Guepardo. Eu queria montar naquela gostosa. Caraca. Tá todo mundo virando motor-vivo. Que saco, cara. Para de ser morto-vivo. Pelo amor de Deus. Se eu escrevi imortal. Imortal. Eu não posso mais contaminar, né? E... Qual é o jogo? Quem que eu matei? Filha da puta. Quem que eu matei? Desgraceira. Vou botar a minha gostosa aqui. Hipnotizada? Será? Hipnotizada. Eu queria que ela me seguisse. Meu, minha gostosa vai ficar aqui. A minha esposa. Deixa eu ver. Quem que tá faltando nessa... Cacetoda. Essas cacet... Cacetadas. Um, dois... Ah, eu esqueci da puta. Explodiu. Limpe a área para o pouso. Cara, esse guepardo é foda, hein? Um trator. Eu escrevi tradutora para esse trator. Pouso seguro. Já fiz o outro. Uma grande... Tudo... Pá, pá, pá. Dê alguma vegetação que cresça na lua. Com certeza, milho, cresce na lua. Com certeza. Eu já sabia disso. Dê algo para impulsionar de volta a estação espacial. E, M? Pá. Não. Sopro. Pesado. Gravidade. Parece que eu te dou um guepar. Não adianta. É... Uma nave, vai. Eu queria fazer ele soltar um pum, mas o jogo não deixa. Com certeza. Mas ele chegou. Tá bom, ele voa. Vai. Voador. Tu já voa, cara. Tu voa, seu cacetoda. Voador. Nave espacial. Nave espacial, seu merdinha. Eita, que cara fresco, hein? Quem é esse aí? A gente vai coletar lixo espacial nesta lata de lixo. É para pegar essas coisas? É isso? Grandioso. A gente vai coletar lixo espacial nesta lata de lixo. Lixo espacial. Ah, da hora. Adoro essas coisas da missão do jogo, às vezes, que nem é para escrever. Por que o meu guepado não está veloz? Estou ficando pistola com isso. Às vezes ele fica rápido, às vezes não. Parafuso. Tá, pega. Joga na terra, joga na terra. Ah, merda. Queria que ele jogasse na terra. Que isso? Sei lá. Bom. 2 de 2. 83 de 106. Eu imagino que 106 é o total completo, né? Pegando todos esses 217 pedaços de Starlight, deve dar para conseguir 106. O vídeo acabou, mas eu vou fazer mais o último. Aí eu acabo a série. Aí, a segunda temporada, como eu falei, faço os pedaços de objeto. Que aí dá no total 106. Enfim, só falta mais uma área. Eu vou fazer já agora. 1 de 8, estação, sintaxe. Aí o que sobrar... O que sobrar é aqueles pedaços lá de Starlight. Que dá para fazer outro dia. Outro momento, quer dizer. Outro dia, porque vai demorar pra cacete. O jogo é legal, mas vai demorar para eu voltar. É, 30 minutos. Já vamos começar pelo mais chato. E filtre-se na estação espacial para desligar o supercomputador. Vamos ver o quanto que eu vou demorar, assim. Meu objetivo é fazer isso tudo em 10 minutos. Vamos ver. Speedrun. O cara tá voando. Quer dizer, ele tá numa gravidade zero. Queria saber como é que eu consigo deixar o jogo em gravidade zero. Tá bom. Mostrou, mostrou, não mostrou nada. A liga dos cientistas mais lucros voltou. Cacete. Ganhe sua confiança e se infiltre no complexo. O professor Ajata do primeiro cientista quebrou. Adivinha. Funcional. Ou eu podia dar um guepardo pra ele, né? Ah, sim. Você merece? Não sei. Mas você pegou. Ficou três vezes mais engraçado ele com o guepardo. O veterinário malvado está com dificuldades para encontrar animais no espaço. Mostra ele um animal que possa viver sem gravidade. Um guepardo. Cara, lembra da lagosta? Então, agora é guepardo. Boa. Mas toma uma lagosta também. Toma. Os dois animais mais fodas desse jogo. A neurocientista está tendo dificuldades para ensinar este cérebro. Ajude a enchê-lo de conhecimento. Porra. Que foda, cara. Todo mundo tem guepardo nesse jogo. Toma mais um guepardo. Não, calma. Porra. Tem que ser o guepardo voador veloz. Ahn... Cérebro colossal voador. Precisa de encher de conhecimento? Conhecimento. Crescimento. Que isso? Eu não sei o que é isso. Professor. Vai, vamos apelar que ele não pode demorar não. Pronto. Só está faltando o guepardo para mim aqui. Hamster robô cresceu bastante. Ajude o robô. Eu preciso montar um hamster robô. Ok. 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 Calma aí, guepardo. Calma aí. Oi, viejo. Oi, viejo. Calma aí. Pronto. Quer um guepardo também? Cara, ele está descontrolado. Não. Não, ele está descontrolado. Ele está fora... Ele está fora da curva. Não dá. Não dá. Não dá para controlar ele. Mas eu posso deixar alguém com ele. Hamster robotizado. Se eu der um raio... Não, vai dar merda. Cientista normal. Vamos ver o cientista ajuda. Não? Funcional. De novo. Não? Ih, cacete. Caramba, demorei tanto assim? Ah, desobediente. Pô, ele está dormindo. Educado. Porra, demorou, hein? Para perceber que é educado. Aí, falta coisa para caramba. O barbeiro tem um corte diabólico planejado, mas não tem as ferramentas. Dele algo para cortar o cabelo. Garoto emo. Quer uma bazuca? Ih, não, não. Isso não é legal, não é legal, porque... Depois eu te entrego. Depois eu te entrego, amigo. Que por enquanto você não precisa. Eu preciso... Eu vou te dar uma... Picareta, será? Uma faca? Tá bom, tesoura. Tô chato demais. Calma. Ai, que latido foi esse? Parecia uma risada de um psicopata. Ué? Calma, que aquele cara tá sem guepado. Aquele cara... Ah, tem um cara preso. Ótimo, a sala aparece e está vazia. Enquanto tem um motor... Não, não está vazia, não. Tem um cara com guepado aqui. Enquanto tem um modo de desativar a estação espacial. Calma. Não está vazia porra nenhuma. Esse cara não merece guepado, não. Porque ele é... Ele é emo. Posso matar ele, se eu quiser. Capturado. Se o supercomputador for desativado, a estação espacial perde... Deve perder energia. E a guaiola sai de brilhar. Raio. A raia é gigante. Pequeno. Ele só não existe mais. Chuva. A chuva, eu adoro que chuva é uma gota. Hum... Tempestadeira. É, eu queria dar um raio, né? Mas o raio é enorme. O cara ficou triste antes de morrer. Que tristeza. Todo mundo com guepado. Que coisa linda. Eu adoro que... Você está sozinho... Não, não está. Tem um cara com guepado do seu lado. Ok. Só falta, então... Oito coisas aqui. O aluno capturou o mestre. Quero negociar a liberdade com ele. É só soltar ele. O aluno capturou o mestre. O aluno capturou a liberdade com ele. E juiz. Cara, juiz nunca funciona nesse jogo. Nunca funciona. Advogado? Nunca adianta. Aluno capturou. Eu quero negociar a liberdade com ele. Banana? Toda banana é burra. Quer dizer, todo macaco é burro. 86 Star Rites. Humanos de verdade. Dê a eles um ambiente no qual... Cozar. Praia. Praia. Pera. Praia. Praia tem assento? Pra... Praia. Praia está certo, né? Tá bom. É... Ahn... E o... Não. Vai ter que ser deserto. Deu certo? Deu? Ok. E quanto tempo ainda? Pô, já deu 38, mas eu ainda não terminei. Falta 2. Oh my God. Speedrun, speedrun, speedrun. Não, 40 minutos é muito tempo. Ajude a testar meu telecomputador colocando algo nele. A minha esposa morre? É... O que mais que tem? O que mais que tem? Nossa. Eu não deveria ter saído. Nem vi chegar... Cara... Que bom que eu peguei. Porque eu imaginei que precisaria. Ahn... Não podemos pagar as passagens... Ele está ameaçando nos... Jogar... Fora... Ahn... Ahn... Riqueza? Riquezas. Pai uma pepita de ouro. Eu queria fazer um... Um balde de dinheiro, mas não deu. Vai, falta 3, mano. Falta 3 pra gente terminar. Não sei se vai ter nenhuma... Não sei se vai ter alguma coisa nova no jogo. Depois disso. Minha vaca tentou pular até a lua e agora ela está presa lá. Traga de volta para dentro. Relaxa. Já volto. Já volto. Guiopardo. Vamos ver o que que falta. O que que falta? O que que falta? Falta 1. Falta 2. O que que é isso? Espião? Eu lembrei... Eu lembrei do satélite, mas esqueci o equipamento de espionagem. Pode me ajudar? Churiquen. 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 Nada a ver com espionagem, mas toma. Binóculos. Não sei. Escrever binóculo. É binóculo, não é binóculos. Ih, ele tem uma churiquen. Espião no céu. Ok. Vamos largar a parte da última vez que eu vou te ver. Mulher bombada. Ajude-me a malhar enquanto estou longe da terra. Peso. Pronto. Alguma coisa nova ou só vai acabar? Só acabou. Da forma mais broxa possível. É isso. Fiz tudo. 1, 2, 3... É, fiz tudo. Não sobrou nada, né? Pai, que broxa. Não mostrou nada. O jogo nem fala parabéns. É só perder o seu tempo. Que merda. Não sobrou nada, não. É isso. Zerei o jogo, então. A única coisa que falta é os pedaços. Esse pedaço de objeto que falta... Praticamente 200. É, 200 e... Falta 203. Muita coisa. É muita coisa. Eu deixo para a segunda temporada fazer os pedaços de objeto. Porque isso vai demorar demais. Mas é isso. Consegui, cara. Consegui. Eu espero que tenham gostado da série. Eu gostei bastante. Teve alguns vídeos que eu vou ser sincero que eu fiz contra a minha vontade. Eu só fiz para acabar logo. Porém, no geral, eu adorei. Uma pena que eles não mostraram nada. Eu pensei que ia ter uma cutscene bônus. Um final bônus. Mas eu esperei demais. Mas, enfim. Vai ter segunda temporada. Só não sei quando. E quando eu falo não sei quando. Pode ser daqui a 5 anos. Eu estou sendo sincero. Pode ser daqui a 5 anos. Então, bom. Talvez tenha. Como talvez não. Eu tenho vontade de fazer. Mas vai demorar. Enfim. A gente se vê em outra série. Eu podia fazer uma review, né? Bom. É que o vídeo já está longo. Mas eu vou fazer sim. 42 minutos. Eu adorei o jogo. Eu só não gostei dos... Das dicas. As dicas ridículas. As Starwrites. Aquelas estrelas que são as missões especiais mais longas. A maioria eu não gostei. A maioria eu achei bem chato. As dicas do mapa aberto. Eu acho pior. Do que aquelas das missões da Starwrites. Então, chegou um ponto que eu senti que o jogo estava longo demais. Eu achei esse jogo meio excessivamente longo. Para o que ele oferece, né? Por exemplo. Poderia ser longo desse jeito. Mas eu senti que... Os pedidos de ajuda das pessoas eram muito parecidos. Muitas vezes eu usei a mesma palavra para usar para tudo. Assim. Muito que eu fiz é para zoar. Para brincar. Mas eu sinto que muita coisa do jogo ele não teve tanta criatividade para resolver. Por exemplo. Ah. Eu preciso que meu amigo seja robô. Quantas vezes eu tive que fazer alguém virar ciborgue aqui. Sei lá. É um exemplo. Entendeu? Porém. Ah. Dar comida para alguém. Sei lá. É muito... Simples. Não sei. Ou às vezes eles eram específicos de mais. Entendeu? Eu acho que eles perderam um pouco do ponto. Às vezes era excessivamente fácil. Ou era excessivamente difícil. Não existia um meio termo. Quer dizer. Rolou. Mas muito pouco. Enfim. A nota do jogo vai ser 7 de 10. Eu acho que poderia ser 8 de 10. Mas... O jogo é bom. O jogo é muito bom. Não é para qualquer um. Eu acho. Mas... Eu ia pensar em 8 de 10. Mas acho que... Acho que 7 é legal. O senso de humor do jogo lá não é aquelas coisas. Não gosto do senso de humor desse jogo. Geralmente. O que eu achei engraçado do jogo foi as coisas que eu fiz. Mas... O jogo é tão assim diferente. Eu acho que vai ser 8 sim. 8 de 10. Por causa que... Scribonauts. Só existe Scribonauts. Não existe jogo parecido com esse aqui. Só existe Scribonauts. Então como esse jogo é muito original. Não existe nada parecido com Scribonauts. Eu vou meter um 8 de 10 mesmo. E é isso. Pronto. Bati o martelo. 8 de 10. E não se fala mais no assunto. Espero que tenham gostado da série. Eu esqueci de dar uma nota. Só lembrei agora. Mas é isso. Muito boa. Eu acho que eu poderia muito mais. Falar muito mais coisa. Mas eu estou resumindo aqui. Porque a série já tem um monte de episódios. Já deu para sentir o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu não preciso explicar de novo. Mas eu quis dar um resumo dos principais pontos fortes e negativos. Quem sabe um dia eu faça uma review separada? Não sei. Acho que não. Enfim. Chega de enrolação. O vídeo já está longo demais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho